Me chamo Rodolfo, sou de São Luís do Maranhão Eu quero compartilhar um pouco da experiência que eu tenho vivido Com o curso Guitarra Online Ministrado pelo excelentíssimo professor Daniel Sherman Do canal no YouTube Guitarra Pra Todos Quero dizer que tem sido uma benção na minha vida o curso Porque eu era uma pessoa que vivia atrás de material pra estudar no YouTube Eu até encontrava algumas coisas Mas infelizmente eu não conseguia aplicar nada na música que eu gosto de tocar Pra você que está à procura de um curso sem enrolação Um curso simples e direto O curso é Guitarra Online Porque lá você aprende desde desmontar uma guitarra A tocar a guitarra com excelência Eu cheguei a comprar até um curso online antes desse do Daniel Não fui feliz com o curso devido ao suporte que eu não tinha Eu estudava, assistia a aula lá Que o cara colocou, um guitarrista inclusive famoso Colocou o material lá mas não dava suporte Já o Guitarra Online não Então a gente assiste os módulos que é dividido por módulos A gente assiste lá os módulos e tem dúvida você passa o WhatsApp pro Daniel No grupo que ele mesmo criou Um grupo só pros alunos, exclusivo dos alunos Onde a gente tira todas as nossas dúvidas Nós falamos apenas das dúvidas O cara tira todas as dúvidas É um cara que gosta de ensinar o que é bacana Que não te enrola Ele não fica fazendo rodeios O cara, tu pergunta pra ele o que é uma determinada coisa Uma determinada situação O cara vai te explicar com clareza Se você não entendeu o que ele escreveu Ele faz um vídeo explicando com a guitarra Com o quadro tudo De excelente qualidade E eu só tenho a agradecer a Deus em primeiro lugar E ao Daniel pelo trabalho que ele tem desenvolvido E tem ajudado muitas pessoas E eu sou uma delas E eu quero te agradecer cara Por esse apoio que tu tem me dado Muito obrigado Mantenha a pegada E é isso aí Um forte abraço E é isso aí